Você como cidadão, ser humano, pra esse desenrolar que nós estamos aqui lutando também, qual que é a sua expectativa? Eu não posso me manifestar sobre isso, uma frase que eu diga sobre essa sua pergunta, vão usar como míssil teleguiado. Só vou dizer o seguinte, pra vocês não acharem que a história é minha. Eu pisei aqui, hoje é a terceira vez que eu passo aqui. Na primeira vez que eu pisei, só pra conhecer, pra ver o que que era, saíram 32 matérias na imprensa com a minha foto e o meu nome. Eu fui capa do Estado de São Paulo, UOL, Metrópolis, Folha, Antagonista, explodiu. Fui parar na CNN, na televisão, na Globo, só porque eu pedi. E eu fui acusado injustamente. Presta atenção aí, pessoal. Fui acusado injustamente. Olha os títulos da matéria. O Assef, o advogado Bolsonaro, está incitando a multidão, está já querendo me colocar como líder pra dar a entender que me mandaram vir aqui pra movimentar. Exatamente. Queriam usar a minha pessoa pra prejudicar o presidente. Exatamente. É uma mentira. Eu vim aqui porque quis, porque eu tenho o mesmo direito de todos de vocês. E eu falo como popular, não estou como advogado e nem falando em nome de ninguém. E ninguém me mandou aqui. Eu só falo em meu nome. E ninguém está fazendo nada errado. Inclusive, o Exército Brasileiro me autoriza e protege vocês. Doutor, você está ao vivo na página.